Pessoal, ontem nós mostramos que uma família que teve o carro roubado na porta lá do Araújo Jorge, pois é, nós mostramos essa história aqui e o carro foi encontrado. Ontem no finalzinho do jornal, inclusive, eu fiz um apelo, primeiro à polícia para se empenhar nisso aí, segundo à sociedade, né, para quem tivesse alguma informação, e terceiro, e mais incisivamente, aos bandidos, né? Primeiro que Deus tocasse o coração deles e eles fizessem isso. Segundo, se não tivesse Deus no coração, né, que pelo menos pensasse, porque se trombasse com a polícia, o negócio ia ser diferente. Ia ser diferente, estava todo mundo de olho, porque a história é muito triste que essa família está passando. Jaqueline Mendonça chega à tela do Cidade Alerta, ela que teve com a família ontem, e agora ela vai trazer a atualização do caso. Fala, Jaqueline! Boa noite para quem chegou agora. Ontem, né, nós mostramos aí essa família, que é lá de São Luís de Montes Belos, essa família está aqui em Goiânia cuidando do pequeno Luquinhas, que é um rapazinho de 4 anos, ele tem síndrome de Down, mas o problema mesmo foi a leucemia que atacou essa criança. A família nunca abandonou, nunca desacreditou da cura, né, chegou a conseguir o transplante para essa criança, só que, infelizmente, quando a família chegou lá em São José do Rio Preto para fazer esse transplante, a criança estava com Covid. Aí começou o tratamento, e a leucemia se agravou, e a família está com ele aqui em Goiânia internado, a criança continua lá no Araújo Jorge internada, né, lutando pela vida. E aí a família estava em um hotel, mas aí eles resolveram, a família resolveu ficar em uma kitnet lá em frente, na mesma rua da 239, no Setor Leste Universitário, lá onde fica o Araújo Jorge, para acompanhar. Aí a família chegou nessa kitnet, entrou para tomar um banho, questão de 30 minutos, né, porque a família tinha que sair e atender um grupo religioso, então não ficou muito tempo lá dentro. Só que quando saiu lá fora, essa parati aqui, ó, tinha desaparecido, alguém tinha furtado, e detalhe, como eles tinham acabado de chegar, tinham acabado de sair do hotel para se instalar na kitnet lá, as roupas estavam todas dentro deste carro. as roupinhas do Lucas, a da família toda. E aí ontem a gente mostrou, né, a gente fez um apelo aí, né, pedindo, né, para esse criminoso colocar a mão no coração, ele colocou, ele abandonou e devolveu tudo. Não, quase tudo. Senhor bandido, o senhor acertou na trave, mas o senhor não conseguiu marcar o gol, porque a família está aqui, porque as roupinhas do Lucas não foram entregues. Foi isso mesmo, pai Danilo? Boa noite. As roupinhas não estavam no carro, estavam só as malas nossas, mas do Luquinhas, a mala do Luquinhas não está no carro. E era isso que você queria, né, mãe? Era isso que eu queria. Eles deixaram nossas malas, deixaram tudo, só levou a malinha do Lucas. Hoje eu vejo que você está um pouco mais calma. Tem que estar, né, pelo fato de, graças a Deus, Deus ter permitido que também, pelas polícias, agradecer também todo mundo, que, graças a Deus, é o que nós temos, né, é o nosso veículo. E, assim, fico muito triste de saber que as roupas do meu filho não estavam na Paraty, mas a gente tem que ser grata em tudo e Deus está no controle de todas as coisas, né? Mas você quer essas roupinhas? Eu quero. Então, faz um apelo. Por que você quer todas essas roupinhas? Explica para o pessoal. Por que eu quero? Não é coisas materiais, apegar meu coração em coisas materiais. É porque é o que eu tenho do meu filho. independente do que Deus tem o meu filho, eu quero, para mim, de recordação, porque eu não sei se meu filho vai estar aqui hoje ou amanhã, mas, pelo menos, o que é dele, eu queria como recordação, que hoje eu não tenho nada, nada dele. As roupinhas, o cheirinho dele, tudo dele estava dentro dessa malinha. Então, por isso que eu sou muito apegada com as coisas dele devido ao fato dele estar em uma UTI, a gente não sabe qual querer de Deus. Então, isso era o que me confortava. Era o cheirinho dele nas roupinhas, né? Era lembrar dele com cada roupinha, meinha que ele colocava, o sapatinho. Isso, para mim, é muito importante. Mãe, você mantém um perfil no Instagram dele, né? Qual que é para o pessoal de casa seguir? Luquinhas Mesquita. Está lá, vocês podem acompanhar ele. É um menino muito lindo. Luquinhas, com cálculo, com Q.U. Q.U. Luquinhas Mesquita, Q.U. Menino bonito, esperto, gente. Menino muito forte, está lutando pela vida. E como é que está o estado de saúde dele, que a gente está bastante preocupado com ele também? Hoje, eu fui visitá-lo, porque eu não estou ficando o dia todo. e eu não consegui ficar muito tempo pela forma que ele está, porque para mim não está sendo fácil de ver aquela criança muito alegre, né? Muito divertida. E hoje, ver ele da forma que está, sedado. Até o presente momento, nós não temos nenhuma esperança pelos médicos, mas quem é o médico do Lucas é aquele lá do alto, que é o médico de todos os médicos. Então, nós estamos confiantes, crendo que ele vai fazer o melhor para o nosso filho. O pessoal de casa, eu estou, assim, né? Sentindo muito por essa família, porque tem tanto amor envolvido aqui. Seria normal, né? Mas a gente tem que falar. É uma família que está bastante unida. O Danilo está aqui do lado, é o marido dela. Eles largaram tudo lá em São Luís de Montesbelos. Vocês não vieram só os dois. Vieram quem mais? Conta para mim. Vieram minha filha, meu genro, meu sogro, e a minha sogra, e meu filhinho de nove anos. Todo mundo mudou para cá? Todo mundo está aqui com a gente. Coisa bonita, né? Seria normal, isso nem seria notícia, mas o mundo que a gente está vivendo, a gente vê uma família unida, acreditando no milagre de Deus, lutando até as últimas consequências na medicina. É bonito de ver. A gente fica muito feliz de ver essa união, que Deus conserve isso, e que o Luquinhas se recupere logo, porque o bichinho é bonito, né? Oi! E forte. Forte, a coisa mais linda do mundo, esperto, inteligente, né? Até os dois anos, ele vivia tranquilamente, né? Aí, infelizmente, teve essa doença, a gente sabe que a leucemia não é brincadeira, e ele chega a fazer quimioterapia também, né? Aham, quimioterapia. Agora, não está fazendo mais, devido ao pulmãozinho, que está todo comprometido, né? Por sequela do Covid, né? E da doença em si. Então, a doutora pediu para parar com a quimio, porque estava fazendo mal também para ele, para recuperação. Mas agora ele tem que funcionar, o pulmãozinho, né? E isso agora é... não... os médicos estão fazendo a parte deles, e a outra parte é com Deus, né? E o pulmãozinho não está querendo funcionar. Mas, Deus sabe de todas as coisas, a gente já entregou o Lucas nas mãos de Deus. Na verdade, ele já era dele, né? Ele nos deu um emprestado para a gente amar, cuidar, protegê-lo. E ele está num momento que agora é só ele que pode resolver para nós. E eu acredito que ele está em boa, na melhor mão que poderia estar. A gente fica muito tocado, muito sentido, né? Uma criança de quatro anos, é uma família unida, uma família forte, que não quer perder o Lucas. A gente também não quer que isso aconteça de forma alguma. Então, o pessoal de casa, manda energia positiva, faça uma oração por essa família, né? Se você tiver também um pix para mandar uns dois, três reais para essa família, imagina só, fora de casa, tanto de gente aqui em Goiânia. É... Ah, o sangue, como é que é? Preciso de doação de sangue. Qual que é o tipo de sangue? Qualquer tipo, porque do sangue eles retiram a plaqueta para que ele precisa. Do Araújo? Plaquetas também. Isso é urgente, hein, gente? Precisamos de sangue. Onde é que é o local? No banco de sangue, de frente ao Araújo Jorge, quem for doar plaquetas tem que ligar no banco de sangue para agendar, porque as plaquetas têm que ser agendadas. E quem for doar emassas, né, pode ir qualquer horário, não ser até das oito até as cinco horas, é... doar o sangue tranquilo. O Lucas está precisando, porque ele está recebendo plaquetas em assas todos os dias, e o banco de sangue não está tendo essa disposição, porque é muitas crianças que necessitam, não só o Lucas, né, tem vários pacientes também que precisam. Então, nós contamos muito com o apoio de vocês para nos ajudar, tanto para o Lucas também como para outras crianças que possam nos ajudar nessa campanha de doação de sangue. Graças a Deus tem muita gente doando, mas sabemos que logo acaba de novo o estoque e acreditamos que as pessoas vão conscientizar e vai continuar doando sangue também. Mãezinha, conta com a Record, pai, Danilo, Alexandra, contem com a gente, a gente está sensibilizado demais com o caso de vocês, a gente fica indignado com esse furto, mas a gente fica feliz de saber que a medicina está muito avançada, a gente acredita em milagre de Deus também e a gente vai continuar acompanhando essa família, porque é só, o carro está aqui, parabéns à polícia militar, foi encontrado lá na Nova Vila, esse carro com tudo dentro, menos as roupinhas do Lucas. Então, se você sabe, se alguém te entregou uma roupa de criança, tem alguma coisa lá para identificar nessas roupinhas, para as pessoas saberem que é do Lucas? A malinha dele é azul, azul bebê, que a gente comprou só para pôr as coisinhas dele, porque ele ia para o transplante, as roupinhas dele estão tudo no saquinho, tudo arrumadinho, porque como ele ia fazer o transplante, a gente sempre deixou tudo higienizado, a gente já era, assim, mais enjoado com o Lucas devido à doença em si, né, imunidade, então está tudo organizadinho, a pessoa olha, pensa que são todas novas, mas é tudo limpinha, cheirosinha, com tudo dele, a toalhinha, as toalhinhas de limpar a boquinha dele, está tudo ali, as roupinhas dele. Alexandra, receba o abraço pessoal de casa, Branquinho, e a gente vai continuar acompanhando essa família, que é uma família do coração muito bom, né, a gente fica sensibilizado, mas a gente vê a força dessa família, a fé, e deixa a gente bem alegre, viu, Branquinho? É, Jaqueline, leve aí o meu abraço também a essa família, e a gente fica torcendo pelo Luquinha, tem a foto dele aí, tem a foto do Luquinha? só para vocês entenderem, pessoal, vira para cá, joga nessa aqui, só para vocês entenderem, uma coisa, esse é o Luquinha, ele, por que que o pessoal está, ah, mas é uma malinha, com a roupinha? É, mas o que que acontece? Vocês viram, é de apertar o coração, a mãe dizendo, que da parte da medicina, tudo já foi feito, digamos assim, então a gente entende, qual que é a situação, para Deus nada é impossível, né, mas da parte da medicina, tudo que já tinha que ser feito, já foi feito, e já não tem muito que se pode ser feito no momento, então, o que que acontece? Essas roupinhas, a gente estava atrás desse carro, com tanta veemência, que a roupinha estava lá, e é o que a família tem, e vai ter, digamos assim, do Luquinha, o cheirinho dele, aquela coisa, está entendendo? Então assim, é de doer o coração, então a gente, a gente pede que Deus, que Deus cuide do Luquinha, é bem triste, né pessoal?